E aí galerinha, beleza? Bom, antes de tudo eu só vim aqui para divulgar um canal que é o Sonjê. Bom, ele tinha começado o canal faz um tempinho, não lembro do ano passado, está firme postando vídeo e também queria dizer que eu vou estar fazendo vídeo sobre a série e os personagens agora, como vai ser, umas mudanças que houveram, tipo o Scorpion mesmo está que nem o Ban. E aí E aí